Com essa família especial, engenheiro, arquiteto, engenheiro, apresentador, é a família Esprícigo, Proé de Empreendimentos Imobiliários. Eu quero te perguntar, Gustavo, do momento da obra do Palácio del Solio, o que está acontecendo agora? Agora nós finalizamos o primeiro apartamento, já tínhamos finalizado todo o embasamento, área de lazer, piscina, e estamos seguindo no cronograma com três apartamentos por mês, três lajes por mês. O empreendimento vai ter quantas lajes ao todo? 32 lajes. É um grande empreendimento e a previsão de entrega é no final de 2021. Final de 2021. O preço está especial, não perca tempo, é a Proed.